Música 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 Não foi a cura, mulher Por aí, Laura Música Depois de fazer o tap, eu vou fazer o tap. E 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 eu vou fazer o tap. o homem bate, tá bom o homem bate o homem bate o homem bate o homem bate volta, vamos passar é que é o Kilo, cara, é o Kilo pra tirar o Z, dude Olha o bicho vinho, velho. Olha o bicho vinho. Olha o bicho vinho, velho. Cara, o Ronaldo lá tá travado, velho. Da leva do homem, filho. Da leva do homem, hein? Clear, mec. Aqui é muito favorável pra ele, hein? Iiiiiiii... 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 Pera aí. Iiiiiiii... Solado! Já avisei que vai dar merda isso. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br